Se preparar para receber uma quantidade muito grande de tráfego de mobile é a mesma coisa que se preparar para receber uma grande quantidade de tráfego no desktop. Não tem muita diferença. Então você tem que pensar na sua aplicação e no servidor. Então essas duas coisas têm que estarem muito bem alinhadas para conseguir atender esse alto poder de requisição. Então o grande desafio que as empresas têm é que quando você faz uma campanha de marketing, essas campanhas vão trazer muitos usuários simultaneamente. E responder a demanda de muitos usuários de forma simultânea é um grande desafio para a aplicação e para o servidor. Então essas duas coisas têm que se encaminhar muito bem. A aplicação tem que estar muito bem estruturada com o uso de cache e o servidor obviamente tem que ter uma camada de cache para conseguir suportar e servir muito bem esse volume, essa quantidade de usuários. Então não tem mágica. A aplicação tem que fazer investimento de infra e a aplicação tem que estar preparada. E essas duas coisas precisam convergir, precisam conversar muito bem. Caso contrário, você vai ter uma experiência negativa e o resultado não vai vir. Porque você vai trazer o tráfego e a sua aplicação e o servidor não vão conseguir responder a alta demanda gerada pela campanha de marketing. Música 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 Legenda Adriana Zanotto